Olá, a gente é a turma de Arquitetura e Urbanismo aqui da Unemática de Políder. A gente vai apresentar o nosso PA3 e no final a gente vai apresentar também sobre o forno que a gente fez na matéria de tecnologia do ambiente construído. Inicialmente a gente fez uma introdução falando sobre o objetivo do projeto, que é elaborar 30 habitações contendo espaços de lazer, de vivência, e essas habitações também vão estar no espaço público. Não vai ter muros, vai ser aberto ao público a parte do lazer, para poder fazer essa vivência com uma comunidade que está ao entorno das habitações. Esse conjunto habitacional é formado por um embrião, ou seja, uma planta modelo, e a partir dessa planta a gente tem que ter a possibilidade de criar criações. O morador não pode estar restrito. Ele comprou uma casa, aquela casa vai ser a casa até o final da vida dele. Não. Nesse PA, a principal proposta nossa é poder dar uma moradia digna e com possibilidade de ampliação, que vai variar de acordo com cada morador. Cada pessoa tem sua necessidade, então vão ser diversos tipos de ampliações possíveis. E, seguindo também esse sentido, tem que seguir o nosso código de obras da nossa cidade local. Ou seja, o nosso terreno está situado em uma zona residencial que permite uma residência de até 3 pavimentos. Então, no desenvolver dos projetos, a gente pode trabalhar com plantas na horizontal ou na vertical, respeitando esse limite de pavimentos. Então, esse projeto que foi proposto em PA3, ele vem para a gente estar explorando e aprendendo também sobre a arquitetura evolutiva. A arquitetura evolutiva é justamente sobre o que o Júnior comentou que foi proposto nesse projeto, que é uma arquitetura, são evolutivações que podem ser modificadas, elas são construídas já pensando na possibilidade de futuramente estar sendo modificações, ampliações, que vai depender da necessidade de cada morador. Essas construções permitem alterar os seus usos, ocupá-las de maneira variada ao longo do tempo, podendo transformar dependendo das funções necessidades atuais ou futuras do tipo utilizador. Eu trouxe aqui um exemplo, que inclusive foi um projeto que foi apresentado para nós, depois para os professores, que deram como exemplo que é o conjunto habitacional Quinta Monroy, que fica no Chile. Na primeira imagem, é a construção do cru, como foi entregue, e na outra imagem, é depois das modificações dos moradores. É uma construção que é da arquitetura evolutiva, ou seja, ela já é pensada para os moradores estarem fazendo modificações sem precisar de grandes reformas. Às vezes levantando uma ou duas paredes, aquele morador já consegue criar o ambiente, no ponto daquela casa. O pessoal está aqui, a gente quer ver, pelo menos podemos... O colírio da Ramazade, de 2000 Centros, do IBGE, 2020, tem aproximadamente 34 mil habitantes, tendo como apresenta claro a sua principal atividade atualmente. Porém, a parte da agricultura também está crescendo bastante, tem muitas lavouras de uso para cá, e isso está crescendo bastante também. Corídera tem um reboio do bovinho, aproximadamente, de que está sendo com peças de gado. E a cidade conta com um lacínio, um contudo e dois figurinos de corte. Um abatedor para atender os pequenos produtores e além da agricultura que está em parte de crescimento. O comércio é uma área bem forte também na economia de Corídera. Cerca de 1.300 empresas, segmentos variados, estão instaladas na área central e industrial de Corídera. Inclusive, o nosso PIA fez uma parte do programa de necessidades, seria que vai ser instalada uma indústria, aqui na cidade de Corídera, por ser um fórum já muito bom, e a gente precisava fazer um residencial para aventar essas pessoas que queriam trabalhar aqui. O centro tem uma expedição de documentos, dentro que destaca o número de nossos fiscais, e o GTA, que ele significa Guia de Direito do Esporte Anual. Ele é emitido pela ideia, com o título de defesa de agropecuária do estado de Lado Grosso, e incluído juntamente com a propriedade municipal. A agricultura também está em crescimento com a área, e aproximadamente de 2007 a 2008, 3 mil hectares de arroz e milho. Esse ano, houve uma pesquisa até de questão de futuro, para a questão de mandar para quatro marcas, e de lá seis para outros países, China, Estados Unidos, então é cada vez ampliando a questão de empresas, de agricultura, de agroindústria, e até de pequenos labradores, que ainda, aqui também tem a questão do sábado, e no sábado de manhã, na quarta, ano, à tarde, e quinta à noite. E aí, esses pequenos agricultores, querendo ouro, traz benefício para a questão da economia aqui de Colíder. Mês passado, mês de abril, teve novas empresas aqui de Colíder, cerca de 17 empresas que foram abertas, então, cada vez mais, quando ele está crescendo, então, tem empresas pequenas e grandes empresas. O programa de necessidades que foi elaborado para esse embrião modular, para essa casa modular de início, ele deveria sempre ter vizinha, sala, banheiro, área de serviço, e também um dormitório. De modo que esses cômodos, eles devem ser conectados, ser compactos e funcionais, tendo essa relação, interligação entre eles. Também, eles devem ter, entre as edificações, devem ter uma área que seja para socialização entre essas famílias, que será proposta. E também, essa ampliação que vai acontecer, ela deve ser pautada de acordo com a necessidade da família, que ali vai evitar. Em relação à implantação e à situação do nosso terreno, a principal pauta mesmo foi a situação e o seu entorno, em questão de infraestrutura. O nosso terreno está circulado da cor amarela, e os confrontantes dele, um dos principais, é a Avenida da Olímpia, que ela pega de ponta a ponta na cidade, também atravessa o Panema, a rua Armezim do Luiz Cardoso e o lote 02 da quadra 225. Esse mapa aqui mostra sobre a uso e a ocupação do solo, como o nosso terreno está localizado bem no centro, na cor roxa, e no seu entorno é composto por APPs, órgãos públicos, hospitais, restaurantes, lojonetes, farmácias populares, centros de eventos, cartórios, delegacias e dentre outros. E se olharmos para o lado leste, no nosso mapa, podemos ver que ele é bem centralizado em questão de residências. Bom, inicialmente, a primeira atividade que a gente fez em PA3 foi uma proposta do professor Bassan, que era trabalhar com os cupos 3x3 em isopor, para a gente conseguir fazer as exposições de como a luz, volumetria, ideia de taxada, como a gente iria deixar um espaço nessa edificação para poder ampliar, né? Então, a gente fez os estudos dos cupos, a luz da volumetria, a disposição dos cômodos e a vida de plantação. Foi uma parte preliminar que diz ter uma importância, porque muita gente ficou com dificuldade na hora de criar a puxada, na hora de fazer a disposição de cômodos, porque, querendo ou não, o embrião tem que ser um cômodo menor, porque são 30 habitações, então a gente tem que trabalhar dentro desse terreno com essa quantidade de habitações, né? E aí, a gente fez, deixou, por exemplo, na primeira volta a gente tem espaços para ampliação, tem os cômodos ao lado, tem as volumetrias de fachada, de frente, de lado, e foi uma dinâmica que o Bassan vem trabalhando com a gente desde o pé ao anterior, e é uma dinâmica que está ajudando bastante na hora de criar fachadas. Então, a gente considera ela bem importante na hora de uma classificação. O exemplo de tanta modular já desenvolvida é essa demonstrada imagem, de modo que ela mostra essa funcionalidade e essa compactação que foi solicitada no projeto, de modo que ela interliga a sala de estar, a cozinha, a área de serviço, e também o dormitório e o banheiro naquela área de circulação. De forma que essa área que pode ser ampliada, que está sendo mostrada no casejado, ela pode ficar interligada com o dormitório também. Aqui é um exemplo de estudo de volumetria juntamente com a fachada. Nesse PA ficou um pouco livre para a gente desenvolver os estudos. Algumas pessoas preferem o isopor, outras preferem os programas para a arquitetura. Então, cada um trabalha melhor com o que acha. Está bem superficial, não foi nada conversado com a Gisele e com o Bassan, mas são estudos preliminares. Um corte esquemático, só para representar parte de escada, parte dos cômodos no andar de cima. Como eu disse, é tudo bem superficial, é só para estudos. Como dizemos desde o caso sobre as obras, como foi feito o módulo, aqui tinha uma implantação no terreno todo, com as casinhas, com um modelinho, como ficaria no terreno. Cabe-cabe, como ficaria no lugar de casa, você pode ter umas aberturas, para as pessoas poderem se movimentar, para fazer um parque, com o álcool em cima, que é uma espada de canais. Então, é super bem lidado. E, obviamente, as coisas aberturas, o que facilita a movimentação e circulação, de pessoas passam com o barco, também.